bom dia meus amigos do youtube hoje o vídeo não é sobre a orquídea mas sim sobre isso aqui ó uma coisa que não tem valor ver a arara solta e chegando mais estou aqui no mato grosso e não tem dinheiro que paga ver essas aves soltas, mansas, desse jeito aí tem aquele casal ali ó tem um monte aqui daqui a pouco está chegando mais olha aqui ó o papagaio maracanã pode levar para coisa? pode, tira mais foto aqui ó Fabrício tira aqui de pertinho olha o canto de arara aqui lindo já está chegando mais já está chegando cada vez mais arara não, não está salvando salva aqui, tira com o telefone da minha mãe e depois ela que passa eu vou para lá beleza já estou indo olha essa paisagem com arara aqui no mato grosso pássaro lindo pássaro lindo pássaro lindo olha que visão estou aqui na floresta do buritizal vamos 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 gostou da arara? uhum arara arara olha lá mais outra chegando outra chegando vamos embora que pode ter onça é é vamos estar aí fora por causa das onças é é é é Obrigado.